Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos Velozes e Encrencados, né? Saiu o update, né? Pra quem viu aí o vídeo que eu soltei no sábado, né? Saiu o update do jogo, né? Agora nós temos novos traços, temos traços nos planetas também, mas como eu comecei o save antes disso, então nós não teremos os traços nos planetas, mas pode ser que os novos duplicantes já venham com os traços. Vamos até dar uma olhada aqui, ver o que tem aqui. Sarado, Pedreiro e Coruja da Noite. Se eu rejeitar todos, aí vai zerar de novo e pode vir outros, né? Se eu não zerar agora, não pode vir nenhum. Então vamos rejeitar todos? Aí, e aí o tempo volta a contar de novo e vem uma nova oportunidade daqui 3 ciclos, beleza? Bom, pra quem assistiu o vídeo já sabe, né? Todas as novidades que tem, né? O sensor novo, tem um monte de coisa aí. No episódio passado eu cheguei a comentar a respeito aqui da saída de automação, né? Que agora tem aqui no analisador aqui, né? No computador de estudo de matérias, né? E também no... como é que é o nome dele? Aquele que lança os negócios no espaço, esqueci o nome daquela tranqueira lá. Mas ele também tem uma saída de automação pra identificar quando tá cheio de rádio-raio e não precisa mais jogar rádio-raio pra dentro dele. Beleza! Temos bastante comida, né? Agora a comida, agora estão produzindo pão apimentado, né? Já entramos na fase aí do pão apimentado e o nosso foguete ficou pronto no episódio passado. Só que o que eu vou ter que fazer aí aqui? Comentaram a respeito... acho que eu cheguei a responder nos comentários a respeito de não usar o telescópio dentro da cápsula. Realmente ainda funciona. Eu nem sabia que ainda tava funcionando isso daí. Isso aí a Clay já tinha deixado claro que foi um tapa-buraco, né? Pra época que não tinha como explorar ainda o espaço. Então o que a Clay fez? Ela permitiu que a gente colocasse o telescópio dentro da cápsula, né? E dessa forma a gente pode explorar o espaço de dentro da cápsula, né? Eu vi até gente que falou que o telescópio é muito mais eficiente do que o... Do que o... como é que é o nome lá? Do módulo do cartógrafo, né? O telescópio é muito mais eficiente do que o módulo do cartógrafo. Não é bem assim, galera. Não é bem assim. O módulo do cartógrafo, ele combinado com o motor a rádio-raio, ele é uma máquina de exploração, tá? Porque você pega uma linha reta e vai. Você pega uma linha reta e vai. Então você consegue explorar praticamente até o canto do mapa numa vez só, tá? Sem precisar parar. Então se eu pegar daqui, eu consigo ir até aqui, tá? E explorar tudo isso aqui e as duas laterais, né? Só com o módulo do cartógrafo. Só que se você combar o módulo do cartógrafo junto... Eu não sei se ainda tá funcionando, né? Também tem esse detalhe. Mas ok. Se você combar o módulo do cartógrafo junto com o telescópio dentro do foguete, aí você vai, né? Vai potencializar essa exploração. Por outro lado, se você usar só o... Só o telescópio dentro da... Da cápsula, o que vai acontecer? Você vai ter que parar numa lateral que não tá explorada, né? Você vai ter que parar numa lateralzinha que não tá explorada e esperar o telescópio fazer a pesquisa de cima pra baixo, né? Da esquerda pra direita. Então ele começa a pesquisar a partir daqui e ele vai pesquisando tudo em volta aqui assim, tá? E aí só quando ele pesquisar o bloco que você quer ir pra frente que você consegue ir um bloco pra frente. Então se você combar o módulo do cartógrafo junto com o telescópio, aí sim. Aí você vai ter uma baita de uma máquina de exploração, né? Mas o ideal pra isso é você ter o... O motor a rádio-raios. Eu não lembro se eu cheguei a pesquisar, se eu cheguei a terminar a pesquisa dele. Eu acho que não, né? Acho que faltou bem... Não, faltou muita coisa na verdade. Porque eu tenho que voltar pro espaço ainda com a Jana pra fazer essa exploração. Agora com o pão apimentado talvez seja um pouco... Essa exploração não, desculpa. Essa pesquisa, né? Ó, porque pra pegar o motor a rádio-raio eu preciso finalizar essa daqui e eu preciso finalizar essa daqui, ó. Só que eu só consigo passar pra essa aqui depois que eu terminar essa daqui também, ó. E eu tô fazendo agora essa daqui que não é nem necessário. Então vamos pegar pra fazer essa aqui. E depois que ela fizer essas três, a gente manda ela pro espaço pra fazer... É... E faço essa daqui também no chão. E aí depois que tiver tudo no esquema, aí eu mando ela pro espaço pra fazer essa e essa e essa ao mesmo tempo. Né? Pra gente já ter o motor de propulsão a rádio-raio que é muito melhor pra explorar. Do que sair explorando com um foguetinho meia boca, né? Mas eu preciso achar o Asteroid 2. Ah tá, e a propósito também, o fato de eu ter esquecido que ainda funciona o telescópio no foguete, né? Caiu por terra o que eu falei, né? De que eu só poderia avançar se eu tivesse plástico. Não. Na verdade eu nem sabia que ainda funcionava o telescópio. Depois eu fui testar e eu vi que ainda funcionava mesmo. Mas não era pra estar funcionando. Mas se tá funcionando a gente usa. Não tem problema nenhum. Tá, então a gente poderia vir com o telescópio, parar o foguete aqui e fazer essa exploração aqui em volta. Sem problema nenhum. Inclusive eu acho que é isso que eu vou fazer. Vamos voltar aqui no... Não tô conseguindo clicar no negócio. Aí, pronto. Ok, vamos lá. Bom, então vamos lá. Enquanto a Jana faz essas pesquisas que a gente precisa pra liberar o motor a rádio-raio. Porque eu não vou usar os motores mais fracos não. E o motor mais forte do que o que a gente tem atualmente seria petróleo. Mas a gente só consegue petróleo no Asteroid 2. E como todo mundo já sabe, quem assistiu o vídeo lá, né? Eu não vou conseguir fazer uma das conquistas novas, né? Que é a conquista de teleportar um duplicante. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Que é a pesquisa de teleportar um duplicante aqui, ó. Teleportar um duplicante e descongelar um amigo congelado. Tá? Infelizmente essa... A gente até consegue descongelar o amigo. Tá? Mas não consegue fazer o teleporte. Então essa conquista aqui eu não vou conseguir fazer nesse save. Tá? Então não adianta. O restante tudo dá pra fazer. Tá? Tem algumas aqui que são até bem demoradas. Mas dá pra fazer sim. Então vamos aguardar a Jana fazer essas pesquisas que eu mandei ela fazer aqui. Ela já vai iniciar provavelmente essa aqui mochilas a jato. Depois a gente manda ela pro refino de radiação. E depois pra proporção a rádio-raios. Então como isso aqui já vai começar a ser feito. Eu já poderia começar a providenciar nessa parte inferior aqui um esqueminha aqui pra produzir os rádio-raios, né? Usar essa parte aqui de baixo aqui pra produção de rádio-raios e começar a já estocar isso. Né? Vamos abrir aqui quatro de... Até porque aí depois o foguete vai lançar e vai esquentar tudo aqui embaixo. Que é bom deixar essa massa aqui, ó. Essa massa gelada aqui. Eu vou manter ela. Então vamos escavar aqui com quatro de altura. Até aqui assim. Né? E aí aqui eu só vou meio que copiar isso daqui, ó. Fazer uma cópia aqui. Assim. E colocar... Que legal, né? O jogo escondeu os negócios daqui. Deixa eu ver se é aqui. Não. É um pra baixo ainda aí. Que beleza. Vou fazer manual mesmo. Porcaria. Tá. Escava aqui. E aí aqui a gente vai ter... É... Um isolamento térmico pro lado de cá, né? Então deixa eu colocar um isolamento térmico aqui. Deixar esse bloco gelado aqui embaixo aqui, ó. Eu vou fechar essa parte aqui. Assim. E até aqui, vai. E aqui eu vou colocar alguns blocos de... De horta pra eu produzir minha própria radiação. Assim, ó. E aqui no meio aqui eu coloco o gerador de rádio-raios. Ele vai ficar apontado pra cima, né? Aqui ele vai pegar o máximo de radiação possível. E a energia que ele vai usar com certeza vai vir daqui, né? Vai vir desse... Desse cabo aqui direto aqui. Então vamos puxar... Assim. Perfeito. Fazer algumas escadas aqui. O bom de fazer isso aqui já agora é que eu já vou começar a acumular, né? A radiação. Deixa eu ver aqui quanto tem. Tenho três. Vamos plantar aqui as três. Tem mais uma? Será que eu tenho mais alguma espalhada pelo mapa? Acho que eu tinha... Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Alguém vai lá tirar? Legal. Eles não passam por aqui. Pronto. Aí aqui eu vou já usar o... Ai, não pesquisei ainda, caramba. Onde é que ele tá? Ah, ele tá... Putz, ele tá aqui, ó. Tá, mas a gente já começa... Já pode acumular. Não tem problema, tá? A gente já pode acumular os rádio-raios. Não tem problema nenhum. Assim que ele ligar aqui, ele já começa essa acumulação. Nesse ponto aqui, ó. E já pega também um pouquinho de radiação espacial aqui também. Já soma tudo. Aí, boa. Agora vamos acelerar isso aqui. Será que eles já estão fazendo, né? Não precisa nem ficar acelerando muita coisa, não. Porque eles estão bem disponíveis aí no mapa. Eu tô com uma tonelada 350 de plástico. E eu já quero começar a pensar... Esse foguete aqui eu vou trocar, né? Por um rádio-raio. E esse aqui também eu vou trocar. Então depois vai sobrar um pouco de espaço. A gente vê o que faz ainda depois. Mas esse aqui vai ser meu foguete de exploração. Ele vai explorar bonito esse aqui, viu? Esse aqui vai explorar bonito. E vamos colocar aqui a automação nele pra... Só atirar quando eu mandar. Por enquanto, só uma alavanca de sinal. Depois a gente faz as automações da maneira correta, né? Utilizando o foguete, a plataforma e tal. Se precisar também, né? Olha a minha área dos drecos aqui. Que delícia. Só que eu tô estranhando que eles não estão levando os drecos plásticos aqui. Talvez porque não tem espaço mais. É, já tem... Eu vou tirar aqui. Vamos matar aqui os drecos. Já não preciso mais deles, já. Pode matar esses drecos tudo aqui, ó. Pode matar, pode matar. Não importa se eles já estão perto de botar ovo, não. Só mata. Que aí fica livre aqui só pros drecos plásticos agora. Isso, rango. Tá, por falar em rango, né? Nós temos aí as mucuras de pedra e eu ainda tenho que fazer uma mucura suave, né? Pra poder produzir o metal aí. Que tem uma conquista que a mucura tem que produzir 10 toneladas de metal, né? Mucura suave tem que produzir 10 toneladas de metal. Só que eu queria utilizar esse vulcão aqui. Que aqui a gente tem um vulcão. Pra dar uma trabalhada com a parte das mucuras de pedra. Acho que eu vou abrir uma área aqui. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. As turbinas a vapor. Se a gente pegar esse vulcão aqui. Desse ponto aqui. Acho que 4 de altura tá bom. 1 aqui. 1 aqui. 3. 4. Assim, ó. Com esse tamanho aqui. Então eu vou trabalhar com as turbinas aqui. 4 turbinas. Dá pra pôr 5, né? É que aí eu não posso atualizar se eu colocar 5. Mas dá pra colocar 5. Mas a bem da simetria eu vou utilizar 4. E aí eu vou descer. Vou deixar esse espaço assim, ó. Se tudo der certo, vai dar certo. E aí eu vou usar essa área aqui embaixo aqui pra produção de rocha ígnea. E provavelmente usarei essa área aqui pra criar as mucuras de pedra. Pra criar bastante mucura de pedra com a rocha ígnea. Chegou mais 3 duplicantes. Vamos dar uma olhada. Gourmet, pedreiro. Aqui, ó. Chegou um duplicante já dos... Da nova... Da nova... Da nova leva já, ó. Que é o Steri e Ayad, né? Que ele tem mais 10 de moral no espaço. Aí, ó. Chegou o nosso duplicante pra exploração espacial. Exatamente no momento que a gente mais precisa. Chegou. Né? Eu vou usar esse cara aqui. Tá? Deixa eu só ver quem vai ser. Olha aí o Frank aí, ó. Olha como o Frank vem. Frank Ramos. Valeu, Frank. Obrigado, cara, por apoiar o canal. Os duplicantes voltaram a entrar na base, né? Eu tava esperando o update pra poder voltar. Né? Porque eu meio que já sabia já que seriam dos traços, né? Porque já tava rolando o beta. Mas eu tava esperando ele de fato terminar. Cara, então nós já temos aí um duplicante do update já na base, né? Que é o Frank Ramos, que vai ser nosso explorador aí. Mais 10 de moral no espaço vai ser filezinho. Porque ele já vai até ajudar a gente com a conquista do... Com a conquista do... Qual que é? Essa aqui, ó. Moral High Ground. Todos os duplicantes que estão dentro de foguetes... Ih, caramba. Não posso ter mais de um foguete, ó. Vou ter que destruir o outro. Ter pelo menos 25 de moral por 10 ciclos seguidos. Então eu vou ter que tirar um dos foguetes, ó. Vou ter que tirar um dos foguetes quando eu for fazer a exploração. Daí eu já ganho essa conquista aqui. A gente já garante essa já na série. Né? Mas até lá a Jana ainda tá na pesquisa. Aqui tá rolando. Ó, já vai terminar já aqui agora. Cadê? Ela tá na pesquisa? Não, ainda não. Beleza. Vamos voltar lá nas mucuras de pedra. O ideal aqui seria eu fazer um airlockzinho aqui, né? O que que eu posso jogar? Tem que jogar álcool aqui pra eu fazer um airlock nessa parte aqui. Explorar aqui. Ó, a Jana terminou a pesquisa. Ela já vai ir pra próxima já. Né? Que é agora mochilas a jato. Mas ela não vai conseguir terminar porque precisa da parte espacial, né? Beleza. Vou jogar um pouquinho de etanol aqui. Nenhuma entrega pendente. É porque eu não tenho etanol disponível. É isso? Ué, sacanagem. E se eu... Limpar esses canos aqui? Acho que é mais fácil do que colocar um esvaziador ali, né? Vamos limpar esses canos aqui, ó. Tá bom. Só isso aí que eu preciso. Beleza. Já joga lá esse etanol. Pra gente poder dar essa trabalhada. E vou abrir pra trás pra o excedente cair pra trás. O excedente cai pra cá e depois eu posso abrir por aqui. E o airlock vai tá feito. Só tô preocupado mesmo é com esse gelo poluído aqui dentro. Que eu vou ter que escavar ele. E já tirar ele daqui. Tá lá. Escorreu pro lado de trás. Então a bolha fica aqui. Agora eu removo esses dois. E aqui dentro vai ser só vácuo, né? E aí eu ponho sub alta em tudo isso aqui. Pra eles construírem toda a parte de baixo primeiro. Hum, vazou um pouquinho de etanol pra cá. Por quê? Ah, estão jogando ainda aqui. Vou desmontar isso aqui. Tira esse etanol daqui. Não vai dar ruim depois. Aí, obrigado. Aqui é vácuo. E eu posso agora entrar direto até aqui. Que aí eles vão forçando a diagonal aqui sempre pra construir, né? O interessante mesmo é que essa bolha aqui fosse de petróleo. Né? Porque o etanol ele não aguenta a temperatura, né? Bateu ali 80 graus. Ele já tá... Já tá indo pro saco já o airlock. Ah, o Frank entrou. Nem deu um chapéuzinho pro Frank, mano. Porra. A base não é mais a mesma. Cadê o Frank? Frank é um escavador nato, né? Mas ele não vai escavar, né? O Frank vai pilotar. Já bota aí o chapéuzinho de piloto, Frank. Porque seu negócio é exploração. Seria interessante se ele viesse com o Stary Eye, né? E habilidade em... Acho que é vestir traje, né? Ou é pilotagem de foguete. Mas tanto faz. Importante aqui. O que importa é o que interessa, como diz o ditado. Por que o Frank não colocou o chapéu? Ó o Alexandre. Aí é ninja, hein? O cara construiu o bloco a três blocos de distância. Ele tava aqui e tava construindo aqui, ó. Aí esse daí é ninja mesmo. Não sei se eu vou abrir aqui ainda já, hein? Acho que se eu abrir só a parte de baixo... Se eu não me engano, sai por esse ponto aqui do vulcão o magma. Eu vou evitar que saia esse magma, pelo menos por enquanto aqui. Mas eu tenho que tirar esse gelo poluído daqui. E esse aqui também. Senão já já ele vira água poluída e vai zoar meu esquema todo aqui. Vou coletar aqui o gelo poluído. Ó a vontade do Frank de trabalhar. Ah, é. Lembrei, né? O Frank, além dele ter o foguetismo, ele vai precisar de... Astronomia. Pra ele poder usar o telescópio. Mas é mais dois pontinhos só. Já já ele chega lá. Ele vai ter mais dez no espaço, então tá tranquilo. Ó, eu acho que eu posso tirar tudo isso aqui, ó. E deixar só esse bloco aqui, ó. Aí o magma não sai. Tem mais gelo poluído aqui? Acho que não, né? Acho que não. O que tinha aqui eu já tirei, eu acho. Dá até pra analisar. Já que se eu for pra analisar agora, a Jana vai parar a pesquisa. Então, deixa rolar. Dá falta ali uns pontos ali pra liberar a Jana. Pra ela poder ir pro espaço de novo fazer as pesquisas necessárias. Ó, as turbinas estão todas prontas aqui em cima. É... O que eu preciso agora? Eu preciso trazer energia pra cá. Vai ser o cabo potente, com certeza. Linha reta. Minimizar o gasto, né? E isso aqui vai até onde? Qualquer um dos dois lados, na verdade. Pode ser. É porque aqui... Eu ainda tenho que fazer um esquema aqui, porque... Na verdade, vamos tirar essa parte aqui, ó. Eu tenho que mexer nessa área aqui, ó. Vamos... Dar uma ajeitada aqui. Pode tirar tudo isso aqui. Estruturas. Tudo. Todos. Tira tudo aqui. Todos. Né? Vamos dar um K10 aqui pra limpar aqui dentro. Muita tranqueira. Vamos providenciar aqui a parte de baixo dessa tranqueira aqui. Escotilha manual. Aqui. Aqui. Que o certo era uma aqui, né? Então tá errado, Marcelo. Presta atenção. Se eu quiser isolar mesmo a temperatura, eu tenho que pôr aqui mesmo, né? Tem que pôr assim, ó. E aqui eu deveria pôr... E agora? Posso trazer um bloco pra cá, não tem problema. Só eu tirar esse bloco aqui, ó. E aí eu consigo isolar aqui em volta aqui, por causa da temperatura. Assim, né? Esse bloco aqui não tem. Pode desmontar. E aqui... Esse bloco é aqui. Vou providenciar já aqui a volta da água. Né? A água vai ter que pingar aqui de volta. É... Se eu usar aqui uma saída de... De cobre, provavelmente vai derreter. Eu posso usar a de Wolframito, que eu tenho pouco. Eu posso usar o aço, que eu tenho infinito nesse mapa aqui, né? Já, já o aço vai ser infinito. Mas o Wolframito não é infinito. Ó, ele fazendo esse bloco aqui, eu já posso meter bronca aqui em tudo agora. Tá liberado aqui. E aqui vai ser da seguinte forma. Pô, mas tinha que dar bem aqui, mano. Sacanagem. Tá, vou passar direto aqui. E... Ele vai somar as quantidades. Deixa eu colocar uma ponte aqui, ó. Ele vai somar as quantidades de água. Então não tem problema. Né? Como é o mesmo elemento, ele soma. Põe a ponte aqui. Como é que tá a pesquisa, Jana? Tá terminando já ali a parte de materiais, ó. Mano, ficou muito... Essa saída... Meu, essa saída que a Clay colocou nesse troço aqui... Meu, ajudou muito. Mas ajudou muito mesmo. Cê é louco. Não tem nem comparação. Agora sim a pesquisa de materiais tá automatizada. Pô, agora faz todo sentido. Tem que parabenizar, né? Porque, meu, você vê, é uma coisa simples. Uma saída que gera um sinal verdadeiro quando tá cheio. Pronto. Acabou. Só isso. Fala nisso. Como é que tá o acúmulo aqui em cima? Fazendo cagada porque tá disparando, né? Parabéns, Marcelo. Caramba, não acumulou nada. Olha aí. Perdi tudo. Não presta atenção no jogo. O Alexandre pegou mania agora de construir as coisas sem se mexer. Olha lá. O bicho é folgado mesmo. Aí, beleza. Aqui é a parte do cano. Vai jogar de volta pra cá. Beleza? Tá muito gelado aqui em cima. Então, eu não preciso me preocupar, por enquanto, em resfriar essas turbinas por um bom tempo. Levando em consideração a massa que tem aqui em cima de frio. Eu não preciso me preocupar com resfriar essas turbinas aí durante um tempão. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso pegar esse magma que vai cair aqui quente. E ele vai ter que ser de aço. E ele vai ter que ficar no mínimo dessa distância aqui. No mínimo aqui. Ele vai ter que ficar. Um desse lado e um desse outro lado aqui. Será que precisa? Acho que nem precisa. Acho que só um não é o suficiente. Acho que a posição melhor pra colocar ele é em pé, na verdade. Porque ele tem menos área de contato pro lado de lá. Quanto mais longe eu deixar ele do calor ali, melhor. Acho que assim é melhor. É assim. Aí a gente usa esse lado aqui pra fazer a primeira passagem. Na verdade, não. Na verdade, tem que ser esse lado aqui. Esse daqui de aço também. Virado pro lado de cá. As turbinas estão todas prontas. Voltando aqui, né? Deixa eu tirar. Fazer assim, ó. Essa bolha d'água fica aqui. Na verdade, esse bloco aqui tá errado, né? Esse bloco seria aqui, ó. E esse aqui sai. Aí. E agora eu consigo tirar esse gás errado daqui de dentro. Dá pra secar aqui. Esse aqui sai daqui por enquanto. E vamos remover esse gás daqui que essa fumarola volta em 15 ciclos. Tem que aproveitar pra remover aqui todo. Vou colocar uma aqui e uma aqui que é bem mais rápido. Agora eu tenho saídas de alta pressão. Assim. E energia. Eu já vou puxar um cabo de 2K direto daqui de baixo logo. Pra não ficar perdendo tempo. Como é que tá isso aqui? Isso aqui já era pra tá tudo com cabo de 2K já mesmo, né? Puxar pra cá em linha reta. E sair plugando tudo isso aqui assim, ó. Depois eu tiro só os excedentes. E aí eu posso usar esse cabo aqui também pra cá. Sem problema. Aí, pronto. Vou dar uma sub alta aqui. Construção. Bimba. Bora. Trabalhar, meu povo. Não, essa água fica. Quase que eu fiz cagada. Ele vai puxar rapidinho isso aqui, ó. Parece que fiz mais uma conquista. Deixa eu ver o que que é. Um ano. Para ser exato. Chegue no ciclo 365.25 em uma colônia. Esse ponto 25 aqui, tá? Pra quem não sabe, é porque a gente já começa o jogo em ponto 25. A gente não começa o jogo exatamente no ciclo 0, hora 1 aqui. A gente começa sempre a 25% dele aqui, ó. Então por isso que fica aquele 25 ali. Só uma curiosidade aí, né? E aí, como é que tá a pesquisa? Terminou aqui. Agora vamos pesquisar aqui. Então eu acho que eu vou desabilitar aqui porque eu preciso dos dois gases aqui, ó. E eu já tenho no caso aqui os dois gases. Deixa eu despirocar isso aqui. Aí, pronto. Já tô com os dois gases aqui no esquema, ó. Então eu vou manter esses dois aqui do jeito que tá. Apesar que aqui tinha que ser água, né? Tinha que ser água. Eu vou fazer... Não, eu vou deixar ligado mesmo. Deixa ligado. Deixa tirar. Deixa no vácuo. Deixa no vácuo mesmo. Como é que eu vou fazer pra resfriar essa fumarola aqui? Bom. Não muito longe daqui. Tem aqui um lugar aqui onde eu posso pôr um resfriador aquático, né? Mas como eu tô evitando fazer sala de vapor, pelo menos por enquanto. Não sei nem se eu vou fazer nessa base. A gente tá com essa água poluída parada aqui, né? E ela poderia também tá ajudando lá em cima. Eu vou puxar esse cano aqui também. E ele vai ser responsável por resfriar fumarolas. Aguinha poluída. Prontinha. Pra resfriamento de fumarolas. Tem essa outra água poluída aqui que eu não... De onde ela tá vindo? Ah, tá. É dos banheiros pra produção de beleza. Essa aí, tranquilo. Continua subindo aqui. E ela vem até aqui. E aqui eu faço o mesmo esquema que eu fiz lá embaixo. Né? Um sistema de resfriamento aqui. Só pra deixar o vapor líquido. Quanto mais pra cima eu colocar, melhor. Colocar aqui mais pra cima um pouco. Que aí não fica em contato com a água aqui embaixo. O objetivo é só deixar resfriar o vapor, tá? Quanto mais... Porque se você deixar muito perto aqui. Ou seja, o cano que vai resfriar muito próximo aqui dessa parte de baixo aqui. Ele acaba congelando essa bolha d'água e estraga o seu airlock aqui, ó. Porque é essa bolha aqui que faz o airlock. Essa bolha aqui, ó. Faz o airlock. Vamos colocar as pontes agora. Caramba, eu fico lembrando do jogo como ele era antigamente. Mas se você fizesse um sistema de canos desse aqui que eu tenho nessa base aqui, que nem é tão grande. Você já praticamente já não conseguia mais jogar. Era... Meu, era muito mal otimizado o jogo a parte de encanamento. Era muito mal otimizado. Encanamento e tubulação. Você construiu um cano, o jogo frisava 3 segundos. Até o jogo calcular tudo que tinha que ser feito pra chegar até lá o líquido ou o gás que você tava mandando. Era muito, muito ruim. Bom, a energia eu posso deixar aqui. Vamos tirar esse cara. Aqui eu vou colocar um esvaziador de botijões, certo? Pior que ficou num lugar bem ruim aqui agora, né? Porque como é que eu vou finalizar isso aqui? Essa daqui também sai daqui. Ficou horrível, na verdade. Vou tirar essa daqui e vou entrar por cima ali, ó. Assim, ó. Vou entrar por aqui por cima, é mais fácil. Porque aqui eu tenho que colocar um bloco mesmo. E aqui eu posso fechar de novo. Fechar logo tudo aqui pra ficar... Legal. Quantos ciclos? 12 ciclos pra essa bomba voltar. E a Jana meter na pesquisa. Tá, e essa água que vai subir... Ela tem que voltar pra onde? Então, ela só vai passar por aqui. Vai fazer o mesmo esquema que eu fiz lá embaixo lá. Né? Toda vez que a água atingir uma certa temperatura, ela vai ser liberada. O ideal é que ela contabilize a temperatura aqui. Acho que ela vem até aqui, ó. Aí, a partir daqui, ela vira um cano radiador. Aqui, assim. E aí... Pra baixo ou pra cima? Se eu pôr pra baixo, eu posso zoar essa bolha aqui, né? Mas eu acho que não. Acho que a água não vai vir tão gelada, se não, a ponto de zoar a minha bolha ali. Aqui eu vou ter um sensor térmico de cano. O ideal era que fosse aqui, ó. É isso que eu tô falando. O ideal era que fosse aqui, ó. Né? Porque aqui é onde dá a pegada mesmo do resfriamento. Então, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr nessa altura aqui. Então, tira esse aqui. Ele vem até aqui. Aqui vira um cano radiador mesmo. Ele vai entrar aqui. E aqui ele vai... É que se eu pôr pra baixo... Tá, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou colocar assim. E aí, pra evitar algum problema... Vamos fazer aqui esse cara virado pra baixo assim. Ele vai ficar dentro da água a maior parte do tempo. Vai ficar quente, né? Dentro da água a maior parte do tempo. E aí, vai descer... Ali vai ser radiador. Porque aqui é onde vai ficar contando a temperatura. Aqui passa a ser cano normal de novo. Aqui não conta, né? Como radiador. E a partir daqui volta a ser radiador de novo, ó. Que é onde vai pegar o resto do vapor, né? E vai aquecer mais um pouco pra mandar embora esse vapor aqui de novo. Que ele vai até aqui, mais ou menos. Daqui pode voltar a ser cano radiabático de novo. Que é a saída. A gente vai descer ele... Acho que vai descer por aqui é mais fácil. Porque ele tem que entrar... Vou fazer um buffer aqui em cima. E depois a gente dá um destino. Assim. E... Sobe aqui. O buffer é aqui. Opa. Por enquanto... Não, né? Ai, caramba. Congelou aqui, ó. Pô, tá ficando menos 40 aqui do nada. O que tá acontecendo aqui, mano? Que bugada maluca é essa? Não tem nada gelado aqui pra estar congelando desse jeito. O que tá acontecendo aqui? O jogo tá maluco. Ai, que doideira, mano. Ok, né? Fazer o quê? Vamos ligar isso aqui na energia. Mano, começou a congelar essa água aqui do nada. Tá 40 graus. Ela tava congelando. Será que é o cano? A rocha ígnea? A rocha ígnea gelada? Será que era... Não, não era. Porque ela tá no padrão aqui. A temperatura tá a menos 40, mano. Menos 40 é muita coisa de diferença. Liga esse cara aqui. Aqui dentro vai uma bomba. E o cano que vai tirar essa água daqui. Depois a gente decide pra onde ele vai. Mas por enquanto eu deixo ele aqui. Sensorzinho hídrico. Portinha filtro. E cabos de automação. Aqui, aqui e aqui. Pronto. Só isso. Aqui a gente coloca... Cadê a configuração? Aqui. A gente coloca aqui uns 60 segundos de atraso. Quando tiver acima de 10 quilos. Assim. E aqui eu vou ter que jogar um pouquinho de hidrogênio, né? Mas antes precisava de mais água aqui nesse local. Eu vou deixar o gás aqui mesmo, tá? Eu tirei uma vez. O jogo zoou meu vácuo aqui de sacanagem. Né? Não tinha porquê esse airlock aqui ter congelado. Provavelmente foi a temperatura do cano, tá? Provavelmente foi a temperatura do cano aqui que veio muito gelado. E aqui toda vez que estiver acima de 50 graus. Pode ser, né? Quando estiver acima de 50. Ele manda pra cá. E aí esse vapor aqui vai... Mano, eu vou ter que tirar esse gás daqui. Não vai ter jeito. Pelo menos dessa parte superior aqui eu vou ter que tirar. Aqui não tem problema. Essa parte de baixo aqui não tem problema. Mas aqui tem, ó. Aqui em cima tem. Eu vou ter que fazer a bomba aqui de novo. E ligar ela na energia de novo. Sacanagem, né? Sacanagem. Ah, legal. Tirei a saída. Pra onde eu ponho isso? Põe pra cá logo. Qualquer lugar tá bom. Tá. Agora aqui eu tenho que colocar mais um gás. Né? Pode ser o hidrogênio. Será que eu tenho alguma garrafinha? Não tenho. Eu tenho que fazer. Mas esse é fácil. Tem aqui, ó. Providencio o hidrogênio já daqui, ó. Rapidinho. Acho que uns 2kg tá bom. Acho que deu já. Já deu. Alguém vem trazer aqui agora, por gentileza. Ó, logo você, Frank. Novato aí. Estão se aproveitando de você, mano. Vamos ver como é que ficou aqui. Beleza. E aí quando eu pingar a água aqui, automaticamente já vai formar o airlock nesse ponto aqui, ó. Ok. Aqui é só isso. Pode tirar esse hidrogênio. Beleza. Bom, aqui essa parte de trás aqui agora eu vou demolir tudo isso aqui. Né? Essa porta aqui eu só consigo demolir ela se eu abrir ela primeiro. Então eu tenho que vir pelo lado onde tá a verificação de DNA. Que no caso é esse lado aqui, ó. Então eu tenho que entrar por aqui e fazer a verificação de DNA. Depois que a porta abrir eu consigo deletar ela. Então eu consigo desmontar ela no caso. Eu abri aqui e ainda não usei o vacilador, né? Vamos colocar no Frank, já que ele acabou de entrar. Vai que ele pega o bônus lá de não estressar, né? Vai, Frank. Quero ver se você é o bichão mesmo. E eu tenho uma recarga neural, né? Que eu peguei lá daqui do saxofone quebrado, ó. Veio uma recarga do vacilador. Então a gente tenta duas vezes caso ele não conseguir. O que eu quero. Que é o de menos 20% de estresse por ciclo. Vamos ver. Concluir. Força mais 10? Não. Não é isso que eu quero. Alguém, por favor, traz pra cá a recarga. Por gentileza. Que eu vou mandar o Frank aqui de novo tentar mais uma vez. Ok. Não recarregou? Hum. Ela trouxe, mas não funcionou. A impressão não recarregou. Filha da mãe não recarregou. Ok. Não recarregou. Tá. O Frank agora tem mais 10 de força. Ok, né? Melhor que nada. Ó, agora eu posso fazer aqui, ó. O bioescaneamento. O Leandro tá vindo. Caramba, o Frank tá em todo lugar que eu vou com a câmera. O Frank tá, mano. Ela faz o bioescaneamento. Depois que a porta abre, eu posso desmontar ela. Simples assim. Nossa, essas estruturas antigamente no jogo enchi o saco. Porque não dava, mano. Era impossível ser. Elas estragavam todos os layouts. Tinha gente que desistia de base por causa do lugar onde via essas estruturas. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer aqui um poste de descida. Nesse ponto aqui. Tá? E aqui eu vou trabalhar agora com... Onde dá? 96 aqui, ó. Aqui deu 5, né? Aqui é 5 de altura. 96 seria aqui. Peraí, vamos lá. Começar pelas portas. Vamos pôr duas portas. Duas portas. Né? Essa parte aqui eu vou passar por aqui por cima. Então a gente vai ter acesso por aqui também. Sem problema. Tá? E 96... Dá aqui, ó. Certo? Aqui e aqui. E aqui atrás a gente inventa alguma coisa. Basicamente é isso aqui. Talvez eu até aumente essa área depois do vapor aqui, viu? Não é uma ideia não. Tá preso aí, cidadão. Falta quantos ciclos pra isso aqui? 8.9. Tá, ficou no vácuo aqui em cima. Pode desmontar. Né? É importante que a parte de cima esteja no vácuo, tá? Debaixo não importa muito não. Liga isso aqui na energia. Aqui eu vou deixar esse espaço aqui em cima. Tem algum problema? Não tem. Ó, aqui já tá... Praticamente tá tudo configurado já, eu acho. Acho que eu não preciso mais entrar aqui não. Mas se precisar depois eu abro. Então vamos fechar isso aqui. Né? Eu vou deixar por enquanto só fechado normal. Porque depois, caso eu precisar, já tá no esquema. Aí se eu ver que não tem necessidade mesmo, aí eu fecho de vez. Construir isso aqui. Depois eu construo a parte de baixo ali. E eu por enquanto deixo essa bolinha aqui pras casas precisar voltar lá. Mas o mais importante aqui é que essa água aqui, ela vai pra produção de pimenta coquinho. Que no caso é este cano aqui, ó. Então, esse cano aqui ele tem que subir até lá. Na verdade ele tem que descer, né? É muito importante fazer as conexões porque senão depois você acaba esquecendo, mano. Ele vem por aqui e entra aqui com uma ponte. E não tem nada pior do que você fazer um layout e esquecer de conectar ele onde ele deveria estar conectado. Essa ponte vem aqui. Esta aqui. Até que foi fácil descer, né? Eu achei que ia dar mais trabalho, mas tava livre o caminho. Isso aqui vai trazer água poluída quente. Direto pra irrigação aqui da pimenta coquinho. Vou fechar aqui agora. Tá. Vou fechar aqui logo. Eu vou deixar essa bolinha aqui. Se caso eu precisar entrar aqui de novo. Mas eu acho difícil. Isso aqui vai abrir toda vez que estiver acima de 50 graus. Isso aqui é aço. Isso aqui é aço. Ai, caramba. Não construíram lá embaixo o fio. Porra, que sacanagem. Não deu tempo de fazer o fio aqui da bomba. Bom, a Jana terminou todas as pesquisas de solo. Vou mandar ela pro espaço agora pra ela fazer essas que faltaram. Minha comida começou a baixar muito rápido. Eu acho que já seria um bom momento pra eu começar a plantar o restante aqui. Mas é provavelmente porque eu não tenho pimenta coquinho. Vou plantar esse restante aqui. Colocar aqui, ó. Esse cara aqui pra ele coletar aqui. E esse cara pra coletar aqui. Assim, coloca aqui. Pra eles usarem fertilização. Nesse de cima eu coloco aqui. E esse daqui eu coloco aqui. E no de baixo é a saída. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser aqui. E pode ser aqui. Não tem problema. Mas provavelmente é por causa da pimenta coquinho que eu não tenho. O grão de trigo das neves eu tenho 712. Qualquer coisa não tem problema, tá? A gente faz pãozinho. Mas eu acho que dá tempo sim de voltar a produzir a pimenta coquinho. Isso aqui falta quanto tempo pra voltar? 24 ciclos. O de lá de cima, que é o que a gente mexeu nesse episódio. Que é esse aqui no caso. Falta 8 ciclos. Aí, agora tá pronto aqui. Agora sim. Fecha aqui. E fecha aqui. Pronto. Agora é só finalizar essa parte aqui. O restante aqui eles vão construindo aos poucos. Não precisa ter... Já fizeram até o encanamento que desce aqui. E aí aqui a gente vai ter uma produção de água de novo. Com um bufferzinho aqui de 20 toneladas de água. Né? Eu tô com 755 fibra de caniço. E 3.200 quilos de plástico. Vou preparar a Jana aqui. É... O que que eu tenho aqui dentro pra ela? De comida? Tem o pãozinho das neves. Como é que tá pra estragar isso aqui? Ele tá 80% fresco. E tem bastante. Tem 26 quilos. Só que tá proibido o uso, né? Ó, tem estragado ali no chão. Acho que eu já vou mandar a Jana já do jeito que tá aqui agora. Tem quanto de plástico aqui? 400 quilos. Não. Traz mais plástico. Material fabricado. Traz mais... Traz mais... Vamos colocar. Traz todo o plástico. Vai, mano. Traz todo o plástico. Tá produzindo na base? Então na base vai produzindo conforme tem necessidade. 400 quilos de ox... Não. Uma tonelada de oxilito tem aqui dentro. Acho que já foi já. 3 toneladas de plástico é... É o que... É o que precisa. Aí. 3.700. Tá bom. Fechou. Vamos trocar aqui pra Jana de novo. É... Tripulação. Só a Jana. Vai subir. Muito bom, Jana. Eu vou deixar você com o traje. Deixa eu diminuir a velocidade aqui. É... Acho que sim, né? Acho que sim. Eu tenho que lançar logo. Deixa eu mudar aqui a posição. Pode ser pra cá mesmo. Vamos voltar lá no mapa. E lançar esse cara. Aí, vai. Beleza. Agora sim. Já foi até comer. E agora ela vai iniciar as pesquisas que faltam. Né? Enquanto ela... Ah, já tá no espaço já. Muito bom. Tem 33 mil calorias. Ela tá com pouco estresse. Só deixar ela aqui de boa. Que ela se vira. Tá? Finalizar esse episódio por aqui. É... No próximo episódio ela já volta com essa pesquisa feita. E a gente continua os nossos outros projetos. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. O próximo episódio.